Quero te sentir, preciso mais agora Não acredito que chegou o fim Um sorriso estranho, caindo do seu rosto Mostra ou não, vai ser melhor assim Sufocando no vazio, que você deixou Acho que estou delirando E não acabou Procuro entender Em silêncio chama o seu nome Procuro esquecer Em instantes você sobe Preciso entender Antes que eu enlouqueça Preciso esquecer Tirar da minha cabeça Frase sem pensar Seu estranho jeito De dizer Que chegou o fim Uma lágrima Que cai do seu rosto Mostra ou não, vai ter que ser assim Sufocando no vazio, que você deixou Acho que estou delirando E não acabou Procuro entender Procuro entender Em silêncio chama o seu nome Procuro esquecer Em instantes você sobe Preciso esquecer Antes que eu enlouqueça Antes que eu enlouqueça Preciso esquecer Tirar da minha cabeça Tirar da minha cabeça Tirar da minha cabeça Procuro entender Em silêncio Em silêncio chama o seu nome Procuro esquecer Procuro esquecer Em instantes você sobe Preciso entender Preciso entender Antes que eu enlouqueça Preciso esquecer Tirar da minha cabeça 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 O mundo enlouqueceu e agora a chuva caiu Enquanto eu dormia, tanta coisa se perdeu E a hora passou enquanto ela sorria O barulho insurdecedor do silêncio Penso realmente e se aprende Cada flor esconde um espinho que o choro Às vezes me faz sorrir Preso no meu silêncio, fugindo da verdade Desperdiçando o meu tempo, da razão, só metade Não quero que me entenda Nem tão pouco que me espere Nada que nos prenda Não há nada de mistério O teu olhar se perde tão longe O amor se esconde ao entardecer Não vejo mais o horizonte E a noite que insiste em nascer O barulho insurdecedor do silêncio Penso realmente e se aprende Cada flor esconde um espinho que o choro Às vezes me faz sorrir Preso no meu silêncio, fugindo da verdade Desperdiçando o meu tempo, da razão, só metade Não quero que me entenda Nem tão pouco que me espere Nada que nos prenda Não há nada de mistério Desperdiçando o meu tempo, da razão, só metade Preso no meu silêncio, fugindo da verdade Desperdiçando o meu tempo, da razão, só metade Não quero que me entenda Nem tão pouco que me espere Nada que nos prenda Não há nada de mistério Bem-vindo Obrigado O teu 척 judicial Trelo Seja Seja